...interessantes, mas eu resolvi entrevistar algumas pessoas daqui para ver o que é que elas fazem, porque, enfim, eu percorro algumas partes do mundo conhecendo os brasileiros, como já fiz, no Japão, em Portugal, em Madrid, em Inglaterra, e agora Canadá, e eu vejo que tem uma pequena diferença, aqui no Canadá tem muitos brasileiros que vêm com a geração.